Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho é princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou do cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Web Rádio Tataíra, Caririassu, Ceará Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu gentil é princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Web Rádio, Tataíba, Caririassu, Ceará Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem com o véi, vem, ou vem com o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? E tá doidinha, né? Vem com o véi, vem, ou vem com o véi Porque sabe que aqui tem Puxa esse palácio, meu dedo, meu irmão Fui no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Onze minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem com o véi, vem, ou vem com o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? E tá doidinha, né? Vem com o véi, vem, ou vem com o véi Porque sabe que aqui tem Gravando tudo ao vivo, nosso padrão manda um som Vem com o véi, vem com o véi Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheiro, nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Alguém do sentimento que nunca se apaga Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheiro, nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Alguém do sentimento que nunca se apaga A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheiro, nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Alguém do sentimento que nunca se apaga Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheiro, nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Alguém do sentimento que nunca se apaga A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Eita forrazão Chatezido, bom menino Web Rádio Tataíra, Caririassu, Ceará Você tem que ter jogo de cintura Mas isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom o que você já Você quer ou também quer Não tá faltando começar Mas isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom o que você já Você quer ou também quer Não tá faltando começar Você tem que ter Olho na mistura E não se incomodar De vez em quando Nessa vida A gente engole o caô Passa rumo, passa rumo Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz, pra ter amor Passa rumo, passa rumo Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz Mas você tem que ter Jogo de cintura Olho na mistura E não se incomodar De vez em quando Nessa vida A gente engole o caô Passa rumo, passa rumo Pra namorar Pra ser feliz, pra ter amor Passa rumo, passa rumo Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz Mas isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que você já, você quer Eu também quero tá faltando começar Mas isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que você já, você quer Eu também quero tá faltando começar Era bom que você já, você quer Parqueada, senhor Rancho, alô, senhor Rancho Baquejada é ali Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago amor do coração Vou levando minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de boi, né? Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Faço tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de boi, né? Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago Deus no coração Vou levando minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Eu gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de boi, né? Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Faço tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra forró, vaquejada, pois tá cheio de boi, né? Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Ei, 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 ei Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca de um violão Os maus olhos, os maus olhos Que acaba qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Ei, ei, ei Os braços de um amor É quase que um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um topia, um aceso, um guarda-roupos Cacarado, um vestidinho amassado De vaso de oubatom Um copo de serpente, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio, o armeio, o volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Desima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, a foge de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita velha Com uma malandrinha pela preste da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Desima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, a foge de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando, feita velha Com uma malandrinha pela rechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Web Rádio, Tataíra, Caririassu, Ceará Tá todo mundo no piscinho Si, si, si Perguntando pro meu bem Si, si, si Tenho um coração vazio E viva a senha da piscil E sabia, vem cá também Tá todo mundo no piscinho Si, si, si Perguntando pro meu bem Si, si, si Tenho um coração vazio E viva a senha da piscil E sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Sabia, tu que tanto já voou Sabia, tu que falas passarinho Sabia, alivia minha dor Tem pena, Deus Sabia, por favor Sabia, mas tu que tanto andas no mundo Sabia, aonde anda meu amor Sabia Alusão para meu patrão Elvis Gonçalves E para galego Web Rádio, Tapahíra Cariri, Assu, Ceará Mas todo tempo Quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco E todo tempo Quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo o tempo contando é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fome vai fugindo, vai gemendo Vou cantando e vou dizendo, vou sofrer pra ela só Periga e nota que eu estou de paquerão de nossa boca E aumentando pra que coisa mais melhor Todo o tempo contando é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E todo o tempo contando é pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Web Rádio Tataíra, Caririassu, Ceará Semanas aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazia um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota teu vestido novo, nega E vamos antes de chover Bota teu vestido novo, nega Se tira me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo e arrancando o girassol E cantando um belo chote Dando cheiro no cancote por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite, meia até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Web Rádio Tataíra, Caririassu, Ceará Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque, porque, qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia em que você me olhou Coração despreparado E a banda do carente de amor E eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou DJ Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Web Rádio Tataíra Carilhaçu, Ceará Eu fiz uma fogueirinha Espera do meu amor Tomou conta do terreiro O forró se esquentou É madrugada É madrugada Já chegou quem eu queria Foi no balanço da sorte Na beleza que eu diria Lá, lá, lá Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me dizia Dia raiô Ação na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiô Ação na areia Minha sereia São João é o amor Eita que tá chegando São João Minha sereia É de junho É bom demais Web Rádio Tataíra Carilhaçu, Ceará A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente Arrasta a fé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou Vamos gente Arrasta a fé nesse salão Dança Janjão com Raquel Com Espanhaná Dança Simão com José E eu com Sinha Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Traz a cachaça mané Eu quero ver Quero ver Paiá voar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Em quem tem nome joga prata pro ar O tempo escuro no ambiente O tempo duro na memória O tempo é quente e o dragão é fora Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Tanta coisa a gente inventa Web Rádio Tapaíra, Caririassu, Ceará Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caem no seco do solo da minha mão Gemerão de cabeça na porta do meu esporão A folha do nome dog e o medo da solidão Venendo meu companheiro desacado cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira Um olho cego vagueia procurando por um O vento sacode a cabeleira Um olho cego vagueia procurando por um Onde está você, apareça aqui pra me viver Eu vou gostar demais Sabes onde estou, e nada mudou Venha me dizer com quem você andou Onde está você, apareça aqui pra me viver Eu vou gostar demais Sabes onde estou, e nada mudou Venha me dizer com quem você andou Eu andei sem te encontrar, por tudo quanto é lugar Eu perguntava por ti, teus passos sempre segui Querendo te encontrar, só pra falar de amor Frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz Beijos que eu nunca te dei, amor Que te neguei, agora quero te dar E te fazer feliz Feliz! É! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, oh big a rosa linda Obrigado.